Em um grupo de 500 estudantes, 80 estudam engenharia, estou sublinhando, 150 estudam economia e 10 estudam engenharia e economia. Se o aluno é escolhido a caso, a probabilidade de que ele estude engenharia ou economia é igual a, opa, merda e 50, probabilidade, acabou. Já sei que é probabilidade, agora a técnica R vai me mostrar o que deve ser feito, vamos lá? O que é técnica R vai mostrar o que deve ser feito? Vem comigo. O que deve ser feito aqui na técnica R, família? Na técnica R ele me mostra aqui, regra do O, né? Regra do O, acabou. Regra do O, está aqui, vamos usar a regra do O, simbora. Vamos lá, como é que eu vou fazer aqui a regra do O? Vou separar qual o total, tá? Vou separar aqui qual o total, são 500, né? A engenharia são 80, economia são 150 e 10 estudam engenharia e economia são 10. Show? Ele quer a probabilidade do cara que estuda engenharia ou economia. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso daí, Renato? Vem comigo que tu vai ver. Engenharia ou economia, vamos lá. Galera, o O você soma, anota o que eu vou falar, regra do O, você soma. Se tiver interseção, você tira ela, tá? O que é interseção? O que tem em comum nos dois aqui, ó, engenharia e economia. Você vai somar o 80, 150 e diminuir a interseção. Show de bola? Renato, é sempre assim? Sempre. Renato, e se não tiver interseção? Pô, Brasil, zero trauma, soma, só somar, tá legal? Lembra, se tiver interseção, subtraxe. Então, o que eu quero? O cara, porque probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o total. Só que o O, o que eu vou fazer? 80 mais 150 menos 10. Isso tudo divididos por 500. Acabou. Show de bola? Acabou. Deixa eu sair daqui. Zero trauma. Vai que vai, danado. Vamos lá, ó. 80 mais 150, 230 menos 10, 220. Então, isso daí é 220 dividido por 500. Agora, olha pra cá. Pega um bisu bem legal. A resposta, ela pode estar em fração, decimal ou porcentagem. Como você vai saber? Olhando pra resposta. E todas elas estão em porcentagem. Então, o que eu tenho que fazer? Passar pra porcentagem. Galera, o que é porcentagem? É uma divisão por 100. Como aqui embaixo eu tenho 500, cara, pra ter 100 ali embaixo, eu tenho que dividir por 5. Então, você pode dividir no direto, mas eu estou te dando poderes. Olha pra baixo. 500. Tem que, pra ter 100, divide por 5. 5 por 5 dá 1, né? Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 5. Como é que vai ficar essa brincadeira? 44 sobre 100. 44 sobre 100, galera, dá 44%. Zero trauma. 44%. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos pra você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, pra você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte Tirar Dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo pra tirar a sua dúvida. E mais 4 bônus exclusivos. Acompanha aí, ó. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em 6 semanas. Bônus 3. 3 simulados da UFRJ, com estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de 6. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó. Continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia, ó, por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, ó. 97 00 44 133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o que, ó, para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.